Bom dia pessoal, um excelente dia a todos, um ótimo domingo aí, nosso senhor justificado que eu tenha cada um de vocês. Pessoal, eu vinha vindo com a minha tabata ali, né, e pensando quanto de peso uma bichinha dessa carrega, pra gente parar e pensar. Eu calculando aqui ó, só em água, aqui tem 200 litros, aqui mais 200 litros. 200 litros que a gente fala pessoal, tem um limite, né, não vem, quando vem com produto alguma coisa assim, não sei, isso aqui não vem bem cheio pra dar 200 litros, né. Ó, olha o tanto de coisa de muamba que tem aqui. É, ó, aqui tem uma placa só lá pessoal, mas depois nós vamos filmar um vídeo aí mostrando pra vocês, agora nós vamos falar sobre o peso. Ó pessoal, ó, chegou a encostar, ó, ela sentou o peleu no chão, ó como é que tá isso, ó, de tanto peso que tem aqui. Aí se a gente for calcular esses 400 litros d'água, mais o peso da tabatinha, da carretinha que ela tá arrastando, quanto mais ou menos de peso não dá, né. Só de água ali, se a gente for ver, são 400 litros. Vamos pôr mais galão, isso aqui, no peso, isso aqui. Pessoal, eu acho que aqui tem, entre tudo, dá mais de 700 quilos, né, se a gente for ver. E aqui é um top, ó, um topzinho. E eu ponho uma quartinha nela, né, a esposa vai filmar, eu tentando subir aqui. É, vou pôr uma quarta, ela já tá aí em quarta na realidade. Olha os cachorros, não para, galera, não para. E a gente vai subir aqui. E a gente vai subir aqui. E a gente vai subir aqui. Então, pessoal, é aquilo que a gente fala. Ela tem mais de 700 quilos. Estou trazendo isso de casa, tá? E se a gente parar para refletir, olha o tanto que um bichinho desse ajuda a gente. E amanheceu frio hoje, galera. É que agora já é umas oito e pouco da manhã, já tá melhor. É que a gente, né, é homem, é meio turrão. Estou passando um pouquinho de frio aqui, mas minha esposa está de blusa, tá? Então, galera, eu vou ser realista para vocês. O quanto ajuda. Pegou de manhã cedo. Depois que reformou, que eu limpei filtro, troquei óleo, deixei ela bem ajeitadinha. Na realidade, eu e meu cunhadinho, tá? O Gabriel. Ajudou muito na parte da pintura, lixação dela. Então, pessoal, a tua batinha ficou... Você percebe que ficou mais redondinha, mais enxutinha, menos força faz. Por isso que a gente tem que manter a bichinha bem... Olha lá, colocou tudo no frio, no óleo do frio, galera. Aqui dentro, com óleo, não tinha mais nem óleo. Estava só a terra pura. Limpei, organizei, eu batia tapilé. Então, é isso que a gente tem que conservar. E, às vezes, na correria, a gente esquece e acaba no fim, fundindo, né? Mas é o que eu falo para vocês. Olha o tanto de peso que uma bichinha dessa leve. Ela carrega. E ajuda a gente muito. E um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado.